Outra aula importantíssima. Vale a pena revascularizar um paciente coronariano, crônico, multi-arterial e com fração de injeção baixa? Vamos ver. Então, qual é o background, né? Trabalhos antigos, aquele, vem aí pra lá lá, sugeriam melhora de sobrevida com cirurgia de revascularização miocárica. Contudo, esses trabalhos, eles excluíam pacientes com fração de injeção menor do que 35%. Pra resolver isso, foi feito o Stitch Trial. O Stitch foi publicado no New England, 2011, e aí pegava pacientes com DACA multi-arterial e fração de injeção menor ou igual a 35%. Um grupo ficava em tratamento clínico, ia pra revascularização só se o bicho pegasse, e o outro grupo já ia pra cirurgia de cara. Com 5 anos, não teve diferença de desfechos, certo? Mas, no segmento de mais longo prazo de 10 anos, no estudo publicado em 2016, que foi o Trial Stitches, né? Se diz. Aí sim, você teve uma diminuição de mortalidade em 7,2%. Ou seja, a cada 14 pacientes tratados, você salvava uma vida. Ok. Após isso, né? A diretriz europeia e a diretriz da SBC colocou que se você pegou um paciente similar ao Stitch Triarterial Crônico, fração menor do que 35%, é pra mandar pra cirurgia, classe 1. Já os americanos, com a mesma evidência, colocaram uma indicação 2B, ou seja, considerar em alguns casos de exceção, né? Eu vou mais na linha dos americanos, porque não é fácil você reproduzir, principalmente no Brasil, os resultados do Stitch, né? O Stitch, eles tinham uma mortalidade perioperatória até o paciente sair do hospital, e 3,6% é muito baixo, muito difícil você encontrar um serviço no Brasil que consiga uma mortalidade tão baixa. Mas, enfim, pra SBC, que é o que conta, é isso. O paciente é parecido com o Stitch, revasculariziza cirúrgico. Na prova, manda pra cirurgia, na vida real, como eu já falei, o cenário é mais complexo, você tem que saber o resultado do seu serviço, etc. Mas tudo bem. A dúvida é o seguinte, por que um paciente com DAC crônica pode ter uma fração de exceção menor do que 35%? Tem duas hipóteses, certo? Esse paciente pode ter tido um infarto prévio e fibrosou aquilo ali, né? É tecido morto, cicatricial, não é viável, e assim não vai recuperar a função contrato depois de se operar. Ou, pode ser miocardio hibernado, que é miocardio vivo, é viável, ele tá assim fingindo de morto, porque tá chegando pouco sangue pra ele. Mas, se você revascularizar aquele miocardio, ele pode sim até voltar a bater melhor, recuperar a função de exceção. Aí, o que é que eu preciso saber sobre miocardio atordoado, miocardio hibernado, são a mesma coisa? Não são. Então, vamos começar pelo miocardio atordoado. Miocardio atordoado é isso, é aquele miocardio que recebeu uma pancada e tá ali meio zonzo, né? Então, como é que é? Após 15 minutos só da oclusão total de um vaso, você já tem uma redução da contratilidade daquele segmento, daquela parede. E isso aí pode persistir por horas. Você ocluiu 15 minutos, quando deu 20 minutos de oclusão, você abriu. Isso aí já testaram em cachorro. Abriu. Ainda assim vai demorar horas pra aquele miocardio voltar a bater normal. Nesse caso, a perfusão tá normal, mas a contratilidade continua ruim. Tem várias causas. Exemplo, isso. O paciente chegou no seu pronto-socorro, acabou de ter uma dor no peito, suprou a parede anterior, chegou no seu pronto-socorro rapidinho, com 30 minutos. Você viu, mandou pra hemodinâmica no instante, abriu a artéria no instante, tudo extremamente ágil. E aí, daqui a, sei lá, 12 horas, você faz um eco do paciente e tá lá a parede anterior batendo pouco ou não batendo. Então, você fala, rapaz, que diabo é isso? Eu abri a artéria e o músculo ainda não tá batendo. É, porque ele tá atordoado. Ele tomou uma pancada e ele tá meio zunzo. Isso pode demorar de dia, horas a dias pra ele se recuperar. Outro exemplo, cirurgia de revascularização miocárdica. Você fez lá, colocou o paciente em sec, por exemplo. Parou o músculo cardíaco, né? O músculo ficou ali. Em vasoplegia, aquela coisa, em preservação, né? No frio, aquela coisa toda. Depois você bota o bicho pra entrar no tranco, dá um choque lá, ele começa a bater direitinho. Mas ficou, às vezes, uma hora, né? Sem insec, né? Sem o estado normal do organismo. Então, às vezes, quando você vai fazer o eco lá no pós-operatório, o paciente entrou com fração de 60%, 70%, saiu com fração de 40%. Quer dizer que ele vai ficar com esse 40% pro resto da vida? Não. Às vezes você espera alguns dias, a fração de injeção recuperou já. Então, atordoado. Ele tomou uma pancada, ficou ali meio zunzo, mas depois ele volta ao normal. Quase as duas causas clássicas, então, de miocardio atordoado e isso. Infarto e cirurgia com sec. Se não houver isquemia recorrente, a função costuma recuperar a linha até uma semana. Isso foi miocardio atordoado. E miocardio hibernado? Hibernado a gente lembra do urso, né? Aquele que tá dormindo ali durante meses, né? Quem olha parece até que tá morto, mas é quando chega perto, ele fala, não, tá respirando e tal. Então, você tem um déficit contrátil. O fluxo sanguíneo em repouso é diminuído, tipo aquele paciente que tem lesão triartarial grave. Então, tá chegando pouco sangue pra toda a região do ventrículo esquerdo. Ele meio que começa a bater mais devagar, né? Fação de injeção de 30%, hipodifuso, ele tá se fingindo de morto. Uma das causas é a cardiopatia isquêmica, né? Pode existir atordoamento crônico? Até pode, né? Você tanto pode ter atordoamento crônico quanto hibernação de curto prazo. Um exemplo de atordoamento crônico. Um paciente que, digamos, tem uma lesão de 80% na DA, você faz aqui o eco agora. O fluxo basal ali, através daquela DA, se você passasse o FFR, por exemplo, estaria de boa. Sem grandes problemas. Isso o paciente parado, né? Basal. Faz um assentilo, ah, não, não tem isquemia, nada do tipo e tal. Mas aí o cara inventa de correr uma maratona. Uma maratona todo dia, corre 40 quilômetros. Aí quando chega lá no 30º quilômetro, um esforço do cão, aí pode ter uma isquemia aí com altíssima carga de esforço, e aí o músculo sente e fica ali, meio baqueado. Beleza. O cara parou de fazer a maratona, descansou uma semana, o músculo voltou ao normal, vai correr outra maratona. Acontece de novo. Passa uma semana descansando, vai correr outra maratona. Acontece de novo. Então, você pode até ter atordoamento crônico, né? Mas o que vai definir a diferença entre atordoamento e hibernação não é se é crônico ou se é agudo. A grande diferença é essa daqui, ó. Fluxo sanguíneo em repouso. Se está reduzido ou não. Como assim? Mapa mental. Miocardio hibernado e miocardio atordoado. Miocardio hibernado. A reserva contrátil é variável. O que é reserva contrátil? A reserva contrátil é o seguinte. Se eu revascularizar esse paciente, vai melhorar inexoravelmente a contratilidade? Não. Alguns pacientes melhoram, outros pacientes não melhoram. Principal diferença. Essa daqui que está em negrito. O miocardio hibernado, o fluxo sanguíneo dele, em repouso, é reduzido. Em repouso, é reduzido. Pode haver melhora da contratilidade, mas nem sempre volta ao normal. E essa melhora da contratilidade pode demorar até um ano para acontecer. Já o miocardio atordoado. A reserva contrátil está presente. Então, esses casos aí que a gente falou, pós-infarto, que você abriu a artéria em tempo útil. Pós-sec, que o músculo não chegou a morrer, está vivo. Ele vai melhorar a fação de injeção depois. O fluxo sanguíneo, no caso do infarto. Eu fiz um angioplastino infarto que tinha 10 horas de quadro clínico. Aí, meu amigo, você já perdeu a grande parte do músculo cardíaco. Ele pode até melhorar um pouquinho a fação de injeção, mas não vai voltar ao normal não, porque muito músculo já morreu. Não é mais atordoado. Aí é fibrose, né? No miocardio atordoado, então, o fluxo sanguíneo no repouso está normal. A contratilidade costuma voltar ao normal, né? Depois que você espera um tempo. E essa melhora aí pode demorar horas a dias para acontecer. Como é que eu faço para diferenciar miocardio morto de miocardio hibernado? Aí tem as provas de viabilidade, né? São quatro principais. Cintilografia miocárdica, que você vai usar com talho. O que é que você faz? Injetou o talho no começo, apareceu apagado ali o músculo. Você espera para o talho se redistribuir, aquela coisa toda. Tardiamente, o músculo acende. É viável. Ecoestresse. Ecoestresse, você vai procurar aquela resposta bifásica, né? Então, tinha um músculo que estava contraindo ruim, você injeta a dobulta dose baixa. Desculpa, ele melhora de contratilidade. Você injeta em dose alta, ele piora. Resposta bifásica é o clássico. Ressonância, a gente já falou também. Realce tardio. Realce tardio é menor do que 50% da espessura da parede. É viável, maior não é viável. E PET é quando você tem metabolismo presente e perfusão ausente. Eu vou explicar isso agora. Então, lembrando, o talho redistribui. Por isso que é bom para você ver viabilidade de Tecnésia não redistribui. E viabilidade da Cintilo é com talho, não é com Tecnésia, via de regra. Então, aqui na prática agora, certo? Como é que a gente vê a questão do PET? Então, aqui, o PET vai ver tanta perfusão, se está chegando sangue ou não, e o metabolismo, se o músculo está captando, no caso, glicose que se faz. Então, aqui é a fase de perfusão. A gente vê, por exemplo, que aqui essa parede inferior está apagada. Ou seja, não está chegando sangue de forma adequada. Contudo, quando eu vou para a injeção de glicose, 18-flor, desoxiglicose, é aquela história, o músculo cardíaco depende muito de glicose. Então, se ele está vivo, ele está consumindo glicose. Aí, o que a gente vê? Acendeu aqui com a glicose. Então, aqui eu não tenho perfusão, não está chegando sangue adequadamente, mas está captando glicose. Se tivesse morto o músculo, ele não estaria captando glicose. Então, está vivo. Basicamente, é isso. O que você quer procurar no PET é isso, esse mismatch. Essa heterogeneidade. Não tem perfusão, mas tem metabolismo. Outro exemplo. Eu estou com esse paciente aqui, que está apagando aqui toda essa parede aqui. Isso aqui no blood flow, na perfusão. E quando vai para o metabolismo, continua apagado. Então, já era. Está morta essa parede. Esse paciente aqui foi mandado para o transplante. Já esse outro paciente aqui, essa região toda aqui está apagada. Na hora que você vai ver a perfusão. Mas, quando você injeta glicose, brilha, que é uma beleza. Então, está vivo. Esse paciente aqui, por sua vez, foi para a cirurgia de revascularização miocárnica, já que tem músculo vivo. Se tem músculo vivo, pode ser que melhore depois da cirurgia. O PET é o exame mais sensível. O ECO com do abulta é o exame mais específico. Por que isso? O PET, ele vai ver se está consumindo um pouquinho de glicose. Ele já indica. Está consumindo ali, está vivo. Já o ECO com do abulta, ele é mais específico. Por que? O ECO com do abulta vai mostrar se melhorou a contratilidade do músculo cardíaco com do abulta em dose baixa. Então, mostra que tem uma chance muito grande de melhorar depois que revascularizar. Fica ligado que viabilidade cai bastante na prova. ECO com do abulta.